Fala pessoal, no último vídeo a gente trouxe aqui como instalar o Home Assistant no Raspberry Pi 3, tá? E deixamos ele rodando direitinho para poder partir para os próximos passos. Então hoje, vou fazer uma coisa bem rápida aqui, vamos fazer uma integração com os dispositivos da Sonoff. Eu tenho uma conta da Sonoff aqui configurada lá no EWELINK, que é o aplicativo que é usado para adicionar os dispositivos. E a gente vai ver como trazer isso tudo para dentro do Home Assistant, fazendo nossa primeira integração. Se você está gostando aí do conteúdo, se inscreve aí que isso vai ajudar a gente a dar continuidade. Vamos lá. Eu já estou aqui com a interface do Home Assistant aberta, tá? Então, vou me logar aqui, que a gente já tinha feito na primeira instalação. Então, estou com ele aqui limpinho, ele não tem nada, ele veio só com o básico aqui. Com alguns itens. Então, se nós viermos aqui em configuração, integrações, bom, só tem aqui a previsão do tempo e a própria do próprio Raspberry, né? Que é para mostrar como é que está o status da energia, tudo. Se eu tentar adicionar aqui uma integração e procurar aqui por Sonoff, não vamos encontrar, tá? Ou seja, nativamente o sistema não vem com a integração com o Sonoff. É por isso que a gente tem que ir até esse site aqui, abrir esse endereço. Github.com, Alex IT, Sonoff LAN. Exatamente esse endereço, certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui direto essa tela, onde existe um plugin desenvolvido aí por essa pessoa aqui, independente, que permite fazer essa integração com o Sonoff. você consegue fazer tudo, ligar, desligar interruptor, consegue verificar consumo de energia nos dispositivos compatíveis, você consegue usar os sensores IGBI, ele tem aqui toda uma documentação aqui, ó. Ele mostra todos os dispositivos que são compatíveis, todos os Sonoff Basic, todos os de quatro canais. O único que ainda não é compatível, por enquanto, é o Sonoff Dual R3. Eu vou deixar um banner aqui, tem até um review, é um produto excelente. Ele ainda não está integrado aqui, mas logo deve funcionar. O restante aqui, praticamente tudo, todos os sensores IGBI, tudo já funciona aqui. E pode ser usado de forma completa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vocês vão vir aqui em Code, Download, Zip. Eu já baixei o arquivo Zip, agora é questão de configurar. Então, vamos lá pra... vamos lá. Eu estou aqui com... aqui, ó. Sonoff LAN Master. Esse aqui foi o arquivo que eu baixei lá no site que eu acabei de mostrar. E aqui, eu vou mapear o Home Assistant. Ponto local, nós já habilitamos esse serviço. Lembra do Samba Server e tal? Vamos aqui em Config. Como ainda não existe... Como eu não tentei adicionar nada ainda, então ainda não existe o diretório aqui de componentes customizados. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada Custom... Tem que ser idêntico, tá? Custom Underline Components. Ok. Dentro do Home Assistant, então, Config, a gente vai criar um Custom Components. Vamos abrir aqui o nosso Zip. Entrar aqui no... Em Custom Components. Não, podia arrastar direto, mas enfim. Vamos copiar a pastinha Sonoff aqui pra dentro. Pronto. A parte de arquivos está feita. Agora vamos voltar lá pra primeira... Pra primeira janela. Onde nós estávamos. É... Vamos voltar aqui pro nosso Home Assistant. Tá? Tudo que a gente tem que fazer agora é entrar aqui no editor de arquivos, que eu também mostrei como é que faz a instalação lá da outra vez. A gente vai entrar aqui em... Vai escolher aqui em cima, né? Qual o arquivo. Primeira coisa, abre o arquivo Secrets. Ele vai estar nesse formato aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui no arquivo Secrets? A gente vai criar o usuário e a senha da Sonoff. Então, você vai colocar nesse formato aqui. Sonoff... Ou o nome que você quiser aqui, tá? Sonoff User, User e Password. Do jeito que você quiser. Isso aqui é só uma variável que eu estou criando. Então, eu vou digitar aqui meu login e minha senha. Lembrando que... Se você já usa o aplicativo Eu e Link da versão 4.0 pra cima... Você pode até compartilhar o mesmo login que seu aplicativo vai continuar funcionando no celular. Se for uma versão anterior... Toda vez que você logar aqui pelo Home Assistant, ele vai deslogar no celular. E quando você logar no celular, ele vai deslogar no Home Assistant. Então, se for esse o caso, crie uma outra conta. Compartilha todos os seus dispositivos nessa outra conta. E configure essa conta secundária aqui que funciona perfeitamente. Tá? Então, vamos só mudar aqui. Vou digitar meu login e minha senha. Feito isso. Vamos aqui agora em Configuration. Aqui eu tenho já algumas coisas. Eu vou vir aqui embaixo e vou acrescentar a integração com o Sonoff. Eu já tenho uma integração pronta. E até que ele recomenda lá na página dele, lá do dono do plugin. Ele recomenda utilizar esse padrãozinho aqui. Por quê? Porque nesse padrão aqui você já tem usuário e senha. No caso, como eu coloquei meu usuário e senha lá dentro do arquivo Secrets. Então, eu vou colocar só um exclamação Secret. Ele já sabe que é pra ir procurar lá naquele arquivo. E lembra que eu coloquei lá Sonoff User, Sonoff Pass? O nome que você colocar lá pra sua variável, ou seja, antes do dois pontos, é o que você vai colocar aqui. Aqui ele tá procurando lá no arquivo Secret. A variável chamada Sonoff User. No arquivo Secret, a variável chamada Sonoff Pass. Aqui eu tô dando um force update, temperatura e potência. E tô dizendo pra ele coletar as informações de todos os sensores aqui. Então, terminei essa integração aqui. Fiz aqui o que tinha que ser feito. Simplesmente copiei os arquivos lá na pasta e coloquei essas informações aqui na configuração. Vou salvar. A gente vem em configuração. Controle do servidor pra fazer um restart no servidor. Mas aqui, eu tô vendo que ele só tá me dando uma única opção de fazer o restart do servidor. Vamos fazer uma coisa aqui importante. Esse vai ser até útil pras próximas integrações. Vai te dar mais funções. Vem aqui no seu usuário. E ativa aqui o modo avançado. Vamos ativar esse modo avançado. Vamos voltar aqui em configurações. Vamos vir aqui em controles do servidor. Ó, me abriu muito mais opções agora. E aqui tem uma opção importante que é a validação da configuração. Como eu mexi lá no arquivo de configuração, sempre checa antes e vê se ele vai ficar verde aqui. Se ele não ficar verde aqui, não validar a configuração, der algum erro, você volta lá e corrige seu arquivo antes de reiniciar o servidor. Para você evitar que o servidor seja derrubado e não suba novamente. Porque aí você vai ter um problema. Talvez você tenha que reinstalar o seu Home Assistant. Então, eu vou dar um restart aqui no Home Assistant. Ele vai reiniciar agora todos os processos. Sumiu aqui. Ele tá falando que ainda tá inicializando. Então, nem tudo vai estar disponível ainda. Olha só. Entrei agora aqui em overview. Olha lá, ele colocou tudo que eu tenho da Sonoff já aqui na tela. Então, por exemplo, tem uma lâmpada aqui, um interruptor aqui, que é um Sonoff TX. Que eu chamei de luz do escritório. Então, se eu dar um toque aqui, ó. Olha lá. Apagou minha luz. Vocês vão perceber muito que eu tô com outras iluminações aqui. Olha lá. Acendeu. Apagou. Acendeu. É instantâneo. E se eu fizer isso pela Alexa, ele também vai identificar aqui que foi desligado. Vamos ver. Alexa, apaga a luz do escritório. Olha lá. Apagou. Meus dispositivos aqui, eles estão funcionando pelo aplicativo do E-Way Link. Então, ele tá funcionando pela nuvem, conectado na internet. E o aplicativo avisa instantaneamente aqui que foi desligado. Eu posso ligar por aqui de novo. Se eu clicar aqui em algum dispositivo, por exemplo, ó. Ele vai me mostrar que tá trabalhando de forma online. Os meus dispositivos aqui da Sonoff, eles não estão na mesma rede que eu coloquei o Home Assistant. Eles estão numa LAN separada. Eles estão numa VLAN separada. Mas se você tiver tudo dentro da mesma rede Wi-Fi, esse plugin aqui que conecta com o Sonoff, mesmo se você perder a internet, ele continua conectado, tá? Ele continua conectado. Ele muda aqui e diz que tá conectado tanto pela nuvem quanto pela LAN. Então, ele também faz a conexão direta com o seu dispositivo, já que o Sonoff tem essa capacidade. Aqui, se eu vier agora, vamos dizer que eu queira ver todos os dispositivos que eu tenho, tá? Independente aqui da nossa interface. Ele vem aqui em Configuração, Entidades. Não é Devices. Nem todos os dispositivos ficam em Devices. Geralmente, só os que tem a integração nativa. Tá aqui, ó. Ele mostra qual é a integração que tá sendo usada, ó. Aqui, ó. Tudo em integração da Sonoff. Eu tenho, inclusive, o sensor de porta, sensor de presença. Ó, o sensor de presença tá indicando. Vamos ver. Aqui, ó. Sensores. Sensores binários, né? Que é ligado e desligado. Sensor de presença. Ele tá dizendo Clear. Vamos movimentar aqui. Detected. Então, já detectou o movimento. Ó, a porta da sala tá fechada. A janela do escritório tá aberta. Aqui eu tenho um outro, ó. Eu tenho um Power Meter, que é um POW R2. Um POW R2. Olha, ele tá medindo aqui 126 volts. Só que ele não tem carga nenhuma. Se tivesse, ele estaria medindo aqui. Esse aquecedor, umidade, aquecedor, temperatura. É o Sonoff TH16. Ele identifica aqui também. Você pode usar isso aqui como entrada numa automação. Se a temperatura subir. Se a temperatura descer. Esses sensores aqui da sacada e da sala são sensores Zigbee. De temperatura e umidade. Ou seja, ele centralizou tudo aqui. Não importa mais o tipo de dispositivo. Se é Zigbee, se não é. Ele junta todos os sensores aqui. E eu posso utilizar esses sensores pra fazer o que eu quiser. E o legal de você ter todos esses sensores aqui é que eu posso criar automação pra qualquer um desses sensores. Colocando condicionais. Então, eu quero que acenda minha luz quando eu entrar aqui no escritório. Mas só se a janela estiver fechada. Essa plataforma permite fazer esse tipo de automação. E isso é realmente um diferencial. Então, aqui, vocês puderam ver aí que é extremamente flexível. Eu mostrei como é que faz a integração com o Sonoff. E agora você já pode criar aí o seu primeiro dashboard com os seus dispositivos pra poder fazer esse controle. Ok? Então, até a próxima. Na próxima vamos voltar aí com mais integrações pra gente poder incrementar aqui a nossa interface. É isso aí. Valeu. Até a próxima.